Vasco, hein? Que decepção. É certo que o Barreira se fechou todo, mas o Vasco precisava vencer e jogava em casa. Empatou e complicou tudo. Agora vai ter de virar o mundo do avesso para reverter a situação do Flamengo. Para quem precisava vencer, o Vasco até que atacou, mas chance de perigo mesmo só os 18 minutos neste chute de Nilson. Confira aí. A outra oportunidade de gol só veio no finalzinho do primeiro tempo e mesmo assim de um zagueiro, Sidney, um pouco para quem precisava tanto. No segundo tempo, aumentou a pressão vascaína, mas o Barreira se safou como pôde. O Barreira também foi ao ataque e Adão quase marcou nesta cabeçada. Um grande susto no Vasco. Logo a seguir, Serginho cruzou e o susto agora foi do Barreira. Por pouco a bola não surpreendeu Jorge Lourenço. Mas o goleiro esteve sempre firme. Veja este chute a queima-roupa de Bremia. Já meio desespero, o Vasco teve este pênalti de Nailton, Sidney. Alívio em São Januário. Doce ilusão. Na cobrança, Valber desperdiçou. Lamentável. Em Bacaxá, o mesmo Valber tinha perdido um pênalti. Inútil pressão vascaína no final. Nos últimos minutos, escoavam. E com eles, a paciência e a esperança da sofredora torcida. Não deu mesmo. Vasco zero, Barreira zero. Foi o placar final. Agora, só milagre.